E aí, meu amor? E aí, gente, minha vida? Começando mais um vlog aqui no canal e hoje esse vídeo é o quê? Vídeo do perrengue, que se você tem algum cachorro idoso provavelmente você vai passar ou já passou por essa situação, né, amor? É, pois é. O que aconteceu, minha vida? O que aconteceu? A nossa cachorrinha ali, ó, ela tá ali no cantinho que eu deixei ela reservada ali um pouquinho pra ela poder descansar aqui no escritório, né? Eu tenho um espacinho aqui pra ela e o que que acontece? Os dentes dela estão praticamente que caindo todos, né? Porque já tá bem velhinha tem alguns que estão meio podres, né? Na verdade é essa. E aí teve que tirar e fazer a limpeza nos que já tem, né? Os que estão bons, porque ela já tá bem velhinha é uma cachorra idosa, né? E aí é uma dificuldade, né, gente? Por que que acontece? A gente, como a gente viu que tava muito ruim levamos no veterinário e aí ela fez a extração ficou o dia inteiro lá aí ela ficou bem ruizinha e não tá querendo comer e agora a gente vai dar comida na seringa que o Eder comprou essa seringa aqui É uma seringa de passarinho É Pra dar alimento pro passarinho A gente já deu ontem, né, pra ela na seringa Vamos dar hoje novamente Água ela até que tá bebendo mas assim, é meio que assustador, tá? Porque sai bastante sangue, né? Eu tô direto trocando aqui os panos ali porque sai bastante sangue da boquinha dela E a doutora falou que é normal isso acontecer porque Quanto tempo mais ou menos? Ela falou de uns sete a dez dias é normal sair um pouquinho de sangue porque tá cicatrizando E aí ela tomou Obesetacil hoje Hoje já é terceiro dia, né? É, né? Hoje eu voltei na veterinária e deu Obesetacil Na segunda eu vou voltar de novo Hoje é sexta, né? E aí eu vou voltar de novo pra tomar mais uma injeção e tô dando ultramal pra ela e mais um na garganta igual ela baixo É, prednisona Ah, vamos dar primeiro prednisona agora, né, vida? É, melhor, né? E é isso Vocês vão acompanhar aí com a gente Peguei aqui o prednisona e agora a gente vai dar pra cachorrinha, né, meu amor? É isso aí E assim, a gente o primeiro dia tentou colocar comidinha que ela bem morre da carninha ela não comeu Aí eu até tinha colocado comprimido lá, né? Só que não deu certo porque ela não comeu, né? E aí eu liguei pra doutora e ela falou tem que colocar água lá abaixo Aí a gente teve que Então vamos colocar Acabamos de dar aqui o remedinho dela e vamos agora para o quê? Para comidinha 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 aqui eu coloquei carne aquela carninha de cachorro de sachê mesmo, sabe? E arroz e um pouquinho de água para ficar um mingauzinho, né? É, com caldinho É E para nós humanos isso aqui deve estar horrível Tomara que para ela esteja bom É, esteja bom Aí o Edder vai fazer hoje, né amor? É, vamos fazer aqui Vai conseguir? E a gente começou lá foi descobrindo técnicas de acordo com o tempo, né? Que tem um regulador aqui, ó É bom estar esse regulador De uma vez É Eu vou por aqui e você suguei o coisa? Suga, segurei Aí Aí Então vamos lá Vamos lá Era bom pegar um pano, né? A mais Não precisa de a toalha Deixa eu pegar aqui Pega aquele roxinho mesmo Aqui eu ponho um pouquinho Já regulei aqui A gente já deu mais um pouquinho para ela, né? Agora a gente já põe um pouquinho dela Vem, neguinha Injeta lá dentro E vai comendo um pouquinho, né? E vai comendo Para ficar fortinha, né meu amor? Olha gente como ela está Mas está melhorzinha, né amor? É, hoje parece que ela está mais animadinha Ontem ela estava muito assim Tristinha, né? Sim Fiquei com dor também, né gente? Não é fácil Mas agora ela está um pouco Olha lá a linguinha A linguinha dela, amor Oh meu Deus E agora acho que ela vai ficar com a linguinha para fora Acabamos de dar a comidinha para ela Coloquei ela ali no cantinho Sempre depois que eu dou a comidinha Como faz um pouco de sujeira Eu limpo mesmo Para não vir nenhum bichinho Porque ela fica ali paradinha Então eu limpo com um lencinho Umedecido mesmo, sabe? Coloco um sabonete Um lencinho líquido E aí eu esfrego Depois venho de novo e limpo Para deixar ela sempre bem limpinha Até porque o narizinho, né? A parte do dente, na verdade Está saindo sangue Então precisa sempre Deixar ela bem limpinha ali Agora ela vai descansar E essa tem sido a nossa vida Esses dias aqui E provavelmente, né vida? A gente vai ter que fazer isso Com a outra cachorra que a gente tem Que é a Polly Porque ela também está mais velhinha ainda Que é a mãe dela Então ela tem alguns dentes moles Então vai ter que levá-la ao dentista Para arrancar e ter esse cuidado aí, né amor? Dentista não Pet lá no veterinário É que veterinário é dentista também Pois é, é verdade Mas eu vi que tem especialista Lista, isso Especialista Eu ia falar de especialidades Especialista em dente? Tem, acho que tem O donto canino? Acho que deve ter Imagina tirar um dente cavalo Sei lá, né? É verdade Não é fácil Mas é isso Esses tem sido nossos dias Se você quer saber mais Vai lá no Instagram Porque eu estou fazendo stories Todos os dias Mostrando como está Nossa rotina Nossa vida E é isso, né amor? Vou terminar o vídeo por aqui Porque senão fica muito longo Verdade Então Se você tem alguma dúvida Está passando por isso E quer perguntar Fica à vontade Escreve aí nos comentários Que vai ser um prazer te responder Tá bom? É, se tiver dica Também pode mandar Exatamente A gente está fazendo assim Com algumas orientações Da veterinária, né? Mas Também Um improviso Porque ela não aceitou a carninha Então a gente já pensou Vamos comprar a seringa Porque ela não pode ficar sem comer, né? Sim Porque senão Coitada da cachorra, né? É Então é isso, gente Se Deus quiser Ela vai ficar muito boa Vai ser muito Eu espero Nossa vida Não, a gente daqui tem que contar, né? Sim Aí no dia que ela ficou ruim Já queria não chorar, né? É, a Erika chorando Ai amor Se ela morrer Quando ela morrer Eu não vou aguentar Ai gente Que a gente cria um amorzinho Tão profundo Pelo animal, né vida? E no dia Deixa eu te filmar Eu estou vindo e filmou Tá bom E no dia Ela não conseguiu dormir, né vida? Você ficou a madrugada inteira Sem dormir Porque ela ficou com o trauma da bichinha É muito chateada E aí Enfim, né? Por isso que é importantíssimo Você fazer a escovação dos seus cães Isso não quer Não vai isentar Que ele não vai ter tártaro As coisas vão acontecer Quando ele ficar idoso Porque é normal, né gente? O cachorro fica mais ceguinho Perder o dente Mas é bom cuidar E eu nunca tive muita orientação Em relação a cuidar dos dentes Dos meus dogs, né? Eu comprava aquelas coisinhas de Aqueles, né? Aquelas comidinhas que limpa o dente E tal Mas Escovar mesmo Escovar com afinco Não escovava E me arrependo Porém Acontece sim Do idoso perder os dentes Isso é coisa muito normal Mas é isso, gente Espero que esse ajude Esse... Mas é isso, gente Espero que esse vídeo Tenha ajudado vocês aí E não esquece de Se inscrever aqui no canal Para mais conteúdos como esse E procura veterinário Se você perceber Que o cachorro tá ruimzinho Não tá comendo mais Verdade Porque ele passa todas as medicações O remédio que ele passou Só o veterinário pode passar Que é outra mal, né? Não dá pra pegar sem receita E aí falando nisso É importante destacar Que o remédio que a gente dá Pra cachorro Esses dois que ela passou É de um ano Então ela tá numa dosagem menor Mas a gente medica com Remédio de um ano Né? Então tá Um beijo pra vocês Tchau